Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou um parecer favorável à medida provisória que autoriza a aplicação de recursos para a reforma do prédio do Hospital das Clínicas Integradas, no bairro Bequimão, em São Luís. Segundo o presidente da CCJ, o deputado Carlos Lula, o HCI é uma unidade de saúde estratégica, que conta com mais de 90 leitos de UTI, servindo todo o Estado. Ainda sobre saúde, o deputado Cláudio Cunha protocolou, junto à mesa diretora da Assembleia, indicações para a implantação de policlínicas em três municípios, Serrano do Maranhão, Vila Nova dos Martírios e Amarante do Maranhão. O pedido já foi encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, Tiago José Mendes Fernandes. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM, também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo Assembleia em um minuto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto